Na região metropolitana, 26 para as 8. Os finalistas do quadro Caça Talentos 2014 do Projeto Viva o Seu Bairro participaram nesta quinta-feira de um workshop de técnicas vocais. Eles se prepararam para a grande final da competição. Os finalistas do quadro Caça Talentos 2014 soltam a voz. Bebemos o mesmo copo, comemos o mesmo prato. Quase madrugada eu não dormi, com você no pensamento a insistir. E eu não durmo sem falar contigo. Aprendi a lição como... E agora pensei em ensinar... Você só aprendeu da valor... Cada um em seu gênero musical e com o mesmo objetivo, ser o grande vencedor. A música é o projeto de vida de todos. É sonho. É uma fase importante porque nós venhamos participando e cantando as músicas que a gente gosta de fazer nas festas, né? E nós estamos muito felizes de chegar nessa final e queremos competir nessa final com muito prazer. Resolvido nas últimas três edições do projeto, mas chegar à final é a primeira vez. Um passo a mais, né? Para a gente aprimorar o nosso trabalho e assim ganhar mais experiência. E isso só traz benefícios pra gente, né? Os pagodeiros não ficam atrás. Chegar até aqui não foi nada fácil. Um pouco trabalhoso, né? Cansativo, mas estamos aí, finalista. Se Deus quiser, é campeão. Eles passam por um workshop com a fonoaudióloga Sônia Mazeto, para afinar mais o conhecimento e o talento. O workshop dá a oportunidade de todos eles nivelarem-se com uma qualidade melhor. Até agora eles trouxeram o que eles têm de conhecimento. E hoje, aprendendo um pouco mais sobre técnica, sobre essa questão da voz, eles podem trabalhar essa última concorrência que é pra finalzona, que é onde conta todas as diferenças. E hoje, aprendendo um pouco mais sobre técnica, sobre essa questão da voz,